Leonardo, Cátia, não se esqueçam que a partir de hoje vocês são um só. Um só. E este ser um só, uma só carne, é que há uma ligação muito grande, onde é preciso morrer para muita coisa para viver para outras. E nós às vezes sabemos como é que funciona. Quando nós temos um compromisso e alguém nos pede para fazer outra coisa, nós damos prioridade àquilo que é mais importante. Então, por exemplo, o Leonardo, um amigo, diz que é para ir para um copo. Ele diz, mas eu tenho que tomar um copo com a minha esposa. Tenho que estar lá com ela. Sim, porque às vezes é importante nós abdicarmos para estar com aquilo que escolhemos. Por fim, vamos me prometer uma coisa. Não se esqueçam de namorar todos os dias. É verdade. Não se esqueçam de namorar todos os dias. Estão bem, eu quero namorar. Querem que eu ensine? Não? Pois é, vocês começam logo a rir. Já imaginaram se um padre deixasse de rezar? Já imaginaram se alguém que tirou um curso deixasse de estudar? Namorar significa entregar-se àquilo que escolhemos. Não é namoricar. Não é namoricar. Isso que qualquer um faz. Namorar significa escolher e lutar por aquilo que de facto é meu. A minha parte. E para isso, eu tenho que lutar todos os dias, fazer um esforço para estar. Namorar é conversar. Namorar é rezar. Namorar é estar diante do outro e perder perdão. Namorar é isso. Isso é o verdadeiro namoro. Por isso, é importante namorares um com o outro, para que o amor de Jesus nunca falte à vossa vida. E para que o amor de Jesus nunca falte à vossa vida. E para que o amor de Jesus nunca falte à vossa vida. E para que o amor de Jesus nunca falte à vossa vida. E para que o amor de Jesus nunca falte à vossa vida. E para que o amor de Jesus nunca falte à vossa vida. E para que o amor de Jesus nunca falte à vossa vida. E para que o amor de Jesus nunca falte à vossa vida.